Eu levo a culpação O mal é tudo por amor, filho de Deus Dá-me o meu amor, Senhor O mal é tudo por amor 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 Tira, 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 tira Oh, my goodness Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira 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 Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira 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 Tira, tira